O índice de vacinação contra o HPV ainda é considerado baixo em Sergipe. Para reforçar a importância da prevenção contra o HPV e trazer mais informações sobre esse vírus e o que ele pode causar, nós vamos conversar a partir de agora com o médico ginecologista Kelso Passos. Bom dia, doutor Kelso, seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Doutor, como a gente viu na reportagem, a vacinação é essencial para essa faixa etária e ela pode prevenir, inclusive, o câncer do colo do útero. Bom dia, Denise. Bom dia, telespectador da TV Lese. Sim, é muito importante a campanha para poder atingir essa faixa etária antes do início da vida sexual. Porém, temos que, paralelo à campanha de vacinação, tem que ter uma informação, uma campanha de mais informações sobre o HPV, sobre a doença, sobre a forma de transmissibilidade. A vacina, essa da campanha, é a quadrovalente. Ela é contra os vírus do tipo 6, 11, 16 e 18. 6 e 11 são de baixo risco, são as que causam mais lesões mais comuns, como as verrugas. E os 16 e 18 são de alto risco, que implicam em 70% das pacientes com câncer de colo, têm esse vírus presente. Porém, existem mais de 200 tipos de HPV, mais de 40 relacionados à região genitopélvica, genitopélvica, e que eles também podem ser transmitidos, mesmo com a vacina. Como a gente falou, a vacina se trata de 54 tipos, e tem muito mais. Uma outra informação muito importante é que o HPV não é um vírus exclusivamente sexualmente transmissível. Então, a campanha de informação que eu me refiro é para alertar essas jovens quando iniciar a vida sexual, que mesmo estando vacinada, não é motivo para se despreocupar e se descuidar, principalmente ao uso preservativo. Inclusive, o uso preservativo é uma proteção relativa contra o HPV, porque pelo toque, pela mucosa, pela boca, pode ser transmitido também. Então, é um vírus de fácil contágio e quanto mais informações e associado à prevenção com a vacina, é muito importante a conscientização desse público. Isso mesmo, doutora. A conscientização, levar a informação a esses jovens e aos familiares também é essencial para que sempre que haja as campanhas, as famílias possam autorizar a vacinação, acompanhar esses adolescentes e pré-adolescentes nos postos de saúde. Doutora, queria que você comentasse com a gente a respeito dos sintomas. Existem alguns sintomas que são bastante característicos do HPV ou é algo bem diverso, assim como essa questão do vírus em si, né? Que há vários tipos. É. Alguns sintomas são bem marcantes e levam a mulher, o homem, a procurar logo o médico. Que são as verrugas. Quando aparecem, geralmente assustam e levam a procurar ao médico, né? Assim que aparecem. Só que nem sempre as verrugas estão presentes, né? Eles podem aparecer como manchas, como... Inclusive dentro da vagina, dentro do colo do útero, imperceptíveis, indolores e que a mulher só vai ter o diagnóstico ao fazer seu exame preventivo, porque às vezes o sintoma... Não tem sintomas, né? O sintoma é imperceptível ou não tem um sintoma assim mais característico. Como eu falei, quando tem verrugas, são sintomas que é o sintoma que mais chama a atenção, que procura... Leva a procura imediata ao profissional, mas às vezes somente sintomas e lesões intravaginais ou na vulva ou no colo do útero não tem sintomas e o diagnóstico é mais difícil e mais demorado. Nossa, por isso é tão importante essa questão do check-up, né? De você regularmente fazer o acompanhamento médico para justamente evitar qualquer transtorno. Sim, bastante importante. Convém citar também que às vezes leucorreias, né? Corrimentos vaginais de repetição, aquele corrimento que a mulher trata, com uma semana depois volta, é um alerta para suspeitar de HPV e fazer um teste mais específico, como a captura híbrida, né? O diagnóstico molecular, que ele é mais preciso e mais eficaz. Doutor, em relação à faixa etária, há uma disponibilidade, vamos dizer assim, dessa mulher ou desse jovem, né? Desse rapaz também desenvolver o HPV ao longo da vida? É mais na adolescência? Por isso a campanha é tão focada, né? Nos adolescentes e pré-adolescentes? Ou isso não é regra? Não, o HPV pode ocorrer em qualquer idade, né? Como eu falei, ele não é exclusivamente sexualmente transmissível. Então, em alguns casos, ele é transmitido mesmo sem relações sexuais. E o foco da campanha é para que evitar, né? Tentar pegar esse público antes de iniciar a vida sexual, já que a grande parcela da transmissão do HPV é com via sexual, mas não é 100%. Mas, vamos... A gente colocaria aí mais de 90% é via sexual. E essa prevenção. E essa campanha de vacinação. E é associada à conscientização. Porque, por exemplo, o preservativo só vai recobrir o pênis. E o contato com a bolsa escrutal, ou até mesmo com o toque, né? Com a mão, pode levar ao contágio do HPV. Assim como também é muito importante a conscientização para o sexo oral ser sempre também com o preservativo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por reforçar esse alerta, né? Trazer essa conscientização para todas as famílias e também para esses jovens que precisam atender o chamado sempre que há essas campanhas de vacinação. Muito obrigada, viu? Bom dia. Eu agradeço e parabenizo pela iniciativa de abrir esse espaço num tema tão importante. Porque aqui no Estado mesmo temos vários casos de câncer de pênis relacionados ao HPV e câncer de colo de útero numa população muito jovem. Pacientes abaixo de 30 anos desenvolvendo câncer onde o HPV está relacionado. Obrigado. Bom dia. Obrigado.